Oi gente, meu nome é Nabiondo, mas eu sou mais conhecida pelos meus amiguinhos como Tia Aninha. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o The 55 Project, uma non-profit organization que tem como objetivo divulgar a arte brasileira e a cultura brasileira nos Estados Unidos. E vocês não sabem! Agora o The 55 Project tem um programa completamente voltado para as crianças, que se chama NEST. E é isso que a Tia Aninha está fazendo hoje aqui. Eu vim convidar vocês para conversarmos sobre a vida e a obra de Tarsila do Amaral. A grande pintora brasileira. E como nós do The 55 Project amamos arte, é claro que essa atividade teria que ter arte. Então eu vou convidar vocês a separarem alguns materiais. E esses materiais vão estar inscritos aqui na nossa telinha. O que nós vamos precisar hoje? De caixas. Pode ser uma caixinha, pode ser uma caixa média, pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa maior. O que nós precisamos é de caixa. Precisamos também de tinta, quem não tiver tinta pode ser canetinha, papel colorido, tesoura e cola. E aí, vocês estão preparados? Eu estou. O que você acha? Vamos começar a nossa história? Então vamos lá! Quem quiser buscar pipoca, pode buscar pipoca. E a Tia Aninha está pronta para começar a nossa história. Vamos lá! Senta que lá vem história, gente! Tarsila do Amaral nasceu em 1886. Há 134 anos atrás. Uou! Quanto tempo! Mas você sabe? Quando a gente está conversando de um artista imortal, o tempo, ele não é tanto tempo assim. Porque a Tarsila, com as suas obras e o legado que ela deixou para a gente, ela a imortalizou. Então não importa que ela viveu 134 anos atrás. Hoje nós estamos falando da importância dessa grande artista. E Tarsila do Amaral nasceu numa fazenda em Capivari. Era uma grande fazenda de café. Porque o seu avô, o José Stanislau do Amaral, um pouco difícil esse nome, não é? Então, ele era... ele trabalhava com café. E ele era um grande empresário do café. E nessa fazenda, a Tarsila do Amaral cresceu com os seus sete irmãos. Uou! Sete irmãos, gente! Que legal ter tanto irmão! Imagina essa galera toda em casa para poder brincar. Eu ia amar! E essa fazenda tinha muita coisa legal. Inclusive, muitos bichinhos. Tinha boi, tinha vaquinha, tinha porco, tinha coelho, tinha galinha. Tinham mais de 40 gatos. Gente, era super animado. E essas crianças amavam brincar ali pela fazenda. E nessa época, ainda existiam escravos. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Tarsila do Amaral amava as bás. As bás cuidavam dela e dos irmãos. E às vezes, a tardezinha, as bás colocavam eles sentadinhos e começavam a contar histórias. E eram umas histórias de seres enigmáticos. E as crianças simplesmente amavam ouvir essas histórias. E a Tarsila do Amaral, ela aprendeu a escrever, a ler, a bordar, tudo dentro de casa. Eles tinham uma professora que veio da Bélgica. Ou seja, ela era belga e ela vinha lá da Europa. E nessa época, o Brasil tinha muita influência da Europa. E ela aprendeu a falar francês, que foi uma coisa muito importante que ela usou muito na vida dela. O pai dela, a noitinha, como não existia televisão nessa época, ele adorava recitar poemas em francês. A mãe dela adorava tocar piano e também adorava contar uns romances em francês. Era lindo. A Tarsila adorava ouvir tudo aquilo. E vocês acham que há 134 anos atrás, as crianças tinham tantos brinquedos como vocês têm agora? Tia Ninhã ama brinquedo, eu fico maluca com esse monte de brinquedo legal. Mas naquela época, as crianças não tinham. E sabe o que elas faziam? Elas saíam pela fazenda, iam buscar matinhos e elas faziam as suas próprias bonecas. Eu adoro fazer tudo de tudo. E olha o que a Tia Ninhã fez aqui pra vocês verem. Uma bonequinha de matinho. Elas iam lá, pegavam o matinho, montavam as bonequinhas. Depois elas vestiam essa bonequinha e era a maior curtição. Elas faziam os próprios brinquedos. Era muito legal. E Tarsila do Amaral, desde pequena, queria ser conhecida como a pintora do Brasil. E aos 16 anos, ela pinta a sua primeira obra, o Sagrado Coração de Jesus. Gente, olha que obra mais maravilhosa! Tarsila, que orgulho de você! Dizem que ela demorou mais de um ano pra poder terminar essa obra. Porque ela se preocupou com cada detalhe e ela realmente queria fazer uma obra maravilhosa. E ela conseguiu. Ali, nós já poderíamos ver o talento da pequena Tarsila. E tudo isso que ela viveu na infância dela ficou guardado dentro do coração. Eram muitas recordações daquela fazenda, onde ela viveu muitos anos da sua vida. E Tarsila cresce e ainda jovem, se casa e tem uma filhinha chamada Dulce, a qual ela amava muito a Dulce. Mas Tarsila tinha um grande sonho, que era se tornar a pintora do Brasil. E Tarsila, como gosta muito de viajar, ela pega a sua malinha e vai para Paris. Aonde ela estuda numa academia de arte que se chama Julian. E ali ela aprende pintura e desenho. E foi um momento muito importante da vida dela, porque ela conhece muitas pessoas. Ela fala francês. Então, o que que acontece? Ela acaba conhecendo pessoas, ela acaba fazendo amigos. E aquele momento é muito importante pra vida dela. Mas, ela volta pro Brasil. E quando ela volta pro Brasil, ela conhece uma galera muito legal. Que se chama o Grupo dos Cinco. Quem eram esses cinco? Anitta Malfatti, uma grande pintora. Menotti Delpiquia. Mário de Andrade. Osvaldo de Andrade. E Tarsila do Amaral. E eles se juntavam num Cadillac verde. E iam por aí, conversando sobre arte. Eles eram pensadores. Eles eram divertidos. E adoravam conversar sobre o modernismo. Oi? Modernismo? Breca, gente! O que será que é isso? Parece difícil, mas não é. Vamos conversar sobre o que que é o modernismo? Então, vamos lá. Bora lá? Porque parece difícil, mas não é tão difícil assim. Estão preparados? Tia Ninha vai contar pra vocês o que que é o tal do modernismo. E aí, gente? Vamos falar sobre o modernismo? Vou pegar vocês agora. Bom, gente. Na verdade, o movimento modernista, ele nasce porque o movimento modernista, ele está, vamos dizer assim, se desamarrando do movimento acadêmico. E vocês sabem o que que é o movimento acadêmico? Sabe quando vocês veem aquele quadro que vocês podem reconhecer tudo que está no quadro? Tipo um autorretrato. O que que é um autorretrato? É quando o artista próprio se pinta e você pode ver todas as proporções perfeitas, as cores, como se a pessoa realmente estivesse lá. Como se fosse uma foto. Uma paisagem, pode ser também uma natureza morta, quando os artistas montavam aquelas mesas com frutas, com toalha de mesa. Então é isso. A arte acadêmica é aquela arte ao qual você consegue reconhecer todos os padrões de beleza. E que segue a vida real. O movimento modernista, ele já vem se desprendendo de tudo isso! Os artistas queriam liberdade. Queriam de liberdade se expressar. Eles queriam liberdade para poder criar o que eles queriam. Não esquecendo que o movimento modernista está acontecendo no Brasil e também está acontecendo na Europa com todos os ismos. Com o cubismo, futurismo, surrealismo. Tem um monte de ismo por aqui. E o Grupo dos Cinco estava super preocupado com o movimento modernista no Brasil. Que significa apresentar a arte brasileira com a sua brasilidade. Identidade cultural misturada com todas as influências que a gente tinha aqui. Africana, caipira, europeia. E transformando tudo isso na realidade brasileira. E nunca se esquecendo, hein? Incluindo todos os problemas sociais. Ou seja, assim nasce uma consciência criadora nacional. Que traz inovação e liberdade de criação. Traga a bandeira brasileira! Meu Brasil, meu Brasil brasileiro. Ai, gente! Nossa bandeira verde e amarela! E assim nasce a Semana de 22. Que é uma semana muito importante. E que todos os brasileiros e os brasileirinhos têm que saber sobre a Semana de Arte Moderna de 22. E nessa semana tiveram incluídos os cinco artistas que nós falamos de alguma forma. E outros muitos artistas. Essa semana estava toda voltada para a arte. Envolvendo pintura, escultura, poesia, literatura, música. E é isso que eles estavam fazendo. Falando sobre arte e sobre a arte brasileira. Essa identidade nacional. Tem uma coisa importante. A Tarsila, nesse momento, como ela gostava muito de viajar. Na Semana de 22, ela participou do movimento à distância. Por quê? Como ela gostava muito de viajar. Tarsila pegou a sua malinha e voltou para Paris. E você não sabe o que ela levava nessa malinha. Amor sempre pelo Brasil. Mas ela carregava um caderninho. Aonde ela ia anotando e desenhando tudo que ela achava importante. Que ela não podia esquecer para depois retratar nas suas obras. Esses caderninhos são muito importantes. Bom, e vamos continuar a nossa história. E Tarsila está em Paris. E muita coisa importante acontece em Paris. E lembra, gente? Desde pequenininha, ela estudou francês. Então, ela conversava muito bem em francês. E isso ajudou a abrir os caminhos de Tarsila em Paris. Ela conheceu muitas pessoas importantes. E ela adorava fazer jantares na sua casa. E ela recebeu algumas pessoas muito importantes. E ela gostava de servir feijoada. Quem não adora uma feijoada? Todo brasileirinho adora uma feijoada. E vou confessar que eu amo feijoada e minha mãe faz uma feijoada maravilhosa. E ela recebeu nesses jantares umas pessoas muito importantes. Como Vila Lobos. Aquele grande compositor e maestro. Recebeu também o pai da aviação. Quem sabe quem é ele? Santos Dumont. E assim, gente, muitas pessoas importantes passaram pela vila de Tarsila lá em Paris. E uma vez ela fez uma exposição e você não sabe o que aconteceu. Quem foi visitar a exposição de Tarsila. Quero quase desmaiar. O pai do cubismo, Picasso. Picasso vai visitar uma das exposições de Tarsila. E uma noite ela é convidada para um jantar muito especial. E Tarsila comete uma gafe. Ai, ela chega super atrasada no jantar. Só que como já estavam todos naquele jantar, a hora que Tarsila abre a porta, o jantar inteiro para para ver Tarsila, a pintora do Brasil. E ela entra naquela sala maravilhosa com o seu manto rouge, com uma elegância tremenda. E naquele momento todos param para ver Tarsila do Amaral. E esse dia é tão importante na vida dela que nasce um autorretrato. O que é mesmo um autorretrato? É quando o artista próprio se pinta. E ela faz um autorretrato maravilhoso dela com o manto rouge. E essa obra se chama Manto Rouge. Ai, que linda, Tarsila. Que orgulho de você. Nossa pintora brasileira. E, nessa época, ela estuda com um outro professor cubista. Que é o Fernand Leger. Que é um outro artista muito importante do cubismo. E chamam ele também de tubismo. Porque vocês podem notar que na obra dele tem vários tubos. Agora, vamos relembrar o que é mesmo o cubismo. Vocês lembram o que é o cubismo? É aquele estilo de ismo que estava acontecendo na Europa. Lembra que a gente tem vários? Tem o cubismo, o expressionismo, o surrealismo, o cubismo. O cubismo é aquele que trabalha com formas geométricas. E ele representa os objetos no mesmo plano, mas todos em formas geométricas. E, observando a obra de Leger, nós podemos entender um pouco da influência de Leger no trabalho de Tarsila. Mas olha as coisas de Leger, como é diferente de Tarsila. Olha como as obras de Tarsila se espelham na obra de Leger, mas como ela tem um formato todo de Tarsila, de representar as obras dela. Uma forma muito Tarsiliana, ou seja, uma forma muito personalizada de representar as próprias obras. E Tarsila também foi muito criticada, porque ela adorava usar as cores azul e rosa. E uma vez chegou uma crítica, que a crítica faz parte do caminho dos artistas, enfim, das obras de arte. E ela recebe uma crítica que falam pra ela que as cores que ela trabalha são meio caipiras. Sabe o que a Tarsila faz? Ela nem liga. Porque aquilo é uma expressão do trabalho dela e ela ama simplesmente essas cores. E o azul e o rosa são cores que vão caminhar penetrando na obra dela. E a gente vai notar isso em algumas obras que a gente já vai falar. Bom, gente, mas eu quero falar agora sobre uma obra icônica, como muitas, né? Tarsila tem várias obras icônicas, mas tem uma que é muito icônica, que é o Abapuru. O Abapuru, ele já nasce causando. Por quê? Porque ele é um presente pra Oswald de Andrade, que nessa época era marido de Tarsila do Amaral. E no aniversário de Oswald, Tarsila vai lá e pinta o Abapuru. E aí vai lá e dá o presente pro Oswald. E a hora que o Oswald vê o Abapuru, ele faz... Uau! Tarsila não sabia se chorava, se ria, se ficava feliz. Acontece que Oswald ficou completamente estarecido. Ele achou aquela obra maravilhosa. E logo chama Halbop, que é um grande amigo dele. E os dois começam a analisar a obra e colocam o nome da obra de Abapuru. Abapuru quer dizer o homem que come. Canibal, homem que come. What? What does this mean? Parece difícil de novo, mas não é. Sabe o que o Abapuru queria dizer? Que, na verdade, eles estavam transformando toda essa situação que eles estavam vendo da Europa, toda essa influência europeia, eles estavam deglutindo, comendo e transformando isso na identidade brasileira. E o Abapuru é uma representação disso. Por isso, o nosso Abapuru é tão importante. E hoje, essa obra tá lá no Malba e pertence à coleção do Constantini. Ah, mas quem disse que só a Constantini tem um Abapuru? Tia Ninha fez um Abapuru pra nós, crianças. Nós não, não, pra vocês, não é? Fiz para vocês o Abapuru. Por isso, ela está aqui comigo hoje. Bom, gente, e o negócio é o seguinte. Tarsila teve uma vida maravilhosa, na verdade. Ela pôde estudar, ela pôde viajar, ela pôde encontrar com os amigos. Foi uma vida maravilhosa. Ela conseguiu reproduzir tudo aquilo que ela tinha dentro dela. E ela se transformou na pintora do Brasil. Uma pessoa muito importante, que todos os brasileiros devem conhecer. Nós falamos de coisas muito importantes hoje. Sobre o modernismo, sobre a arte acadêmica, sobre o Abapuru, sobre a vida de Tarsila do Amaral. Mas, voltando, Tarsila teve uma vida maravilhosa. E, assim, também tiveram algumas coisas difíceis na vida dela. Teve uma época que ela acabou perdendo todas as fazendas. E ela teve que trabalhar duramente pra conseguir voltar da Rússia, porque ela estava lá e aí não tinha dinheiro pra voltar. Teve um episódio na vida dela também, ela teve uma netinha. E essa netinha foi tentar salvar uma amiguinha no lago. E as duas não conseguiram sobreviver. Então, foi muito triste. Depois de vários anos também, a filha dela, a Dulce, acabou falecendo. E ainda teve uma coisa muito difícil. Tarsila do Amaral é submetida a uma operação. E ela fica paralítica. E ela começa a andar de cadeira de roda. Gente, mas o mais importante de tudo isso é que, mesmo tendo esses episódios difíceis na vida dela, Tarsila nunca deixou de ter alegria. Por quê? Porque ela queria ser a grande pintora do Brasil. E isso era a grande inspiração dela. Tudo isso estava dentro do coração dela. E ela deixou um legado de mais de duas mil obras, sendo que 250 são pinturas. E essa foi a nossa história sobre Tarsila do Amaral. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, a vida de Tarsila é muito rica. Então, a Tia Ninha fez um resumo pra que a gente pudesse falar de algumas coisas muito importantes da vida dela. Mas, qualquer dúvida, eu estou aqui. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora, a gente vai começar a outra parte. Eu ainda quero, antes da gente começar a nossa atividade, eu ainda quero falar sobre algumas obras da Tarsila do Amaral. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre as obras? Surpresa! Me transformei em Tarsila pra vir conversar sobre as obras da nossa grande pintora brasileira. E eu quero voltar no Abapuru. Ai, gente! Bom, o Abapuru, como eu contei pra vocês, está lá no Malba e fica lá na Argentina. E o colecionador que comprou essa obra chama Constantino. Mas nós, crianças, também temos um Abapuru muito lindo que a Tia Ninha fez pra gente. E eu queria contar pra vocês a Tarsilinha, a sobrinha-neta de Tarsila do Amaral, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com as obras de Tarsila do Amaral. Ela conta pra gente que, provavelmente, o Abapuru foi um autorretrato, que, provavelmente, a Tarsila do Amaral estava se olhando no espelho quando desenvolveu a obra o Abapuru, que foi um presente pra Oswald de Andrade e foi um marco na arte moderna brasileira. Gostaria também de mostrar pra vocês a obra Manacá. Olha que coisa mais linda! Quem nunca desenhou ou pintou umas florzinhas assim, como o Manacá? E aqui vocês podem observar também o que a Tia Ninha falou pra vocês sobre as cores. Olha o azul e o rosa, como tem uma força tão grande nessa obra. E olha que coisa mais linda a expressão dessas cores. Gostaria também de citar a obra A Lua, que foi vendida pro MoMA, um museu de Nova York muito importante. E essa obra, oh my gosh, foi vendida por milhões e milhões de dólares. E eu tive o prazer de estar com essa obra pessoalmente. E também com uma outra obra que eu amo de paixão, que chama Cuca. E lá nessa obra, a gente tem o nosso sapinho que vocês podem observar aqui. Observem a árvore também. E olha como a Tarsila, ela desenvolve esse cenário, cheio de verde, cheio desses bichinhos imaginários. Lembra? Que a Bá contavam histórias pra ela. E também todos aqueles animais que viviam na fazenda. Então, isso tudo foram recordações que ficaram dentro do coração de Tarsila e que ela representou nas suas obras. E agora, gente, já que a gente já viu algumas obras de Tarsila do Amaral, que tal se nós fizéssemos a nossa arte? Pra isso, ainda vou chamar mais uma obra, que é a feira. Olha que graça, gente! A maneira como ela dispõe as frutinhas. Vejam aí também, tem uns bichinhos escondidos. Olha as casinhas. Eu amo essas casinhas que Tarsila leva pras obras dela. Haha! Descobriram o meu segredo? São essas casinhas que a gente vai fazer hoje. Preparados? Estão com todos os materiais aí? Então, vambora, que essa é a parte que a Tia Ninha mais gosta! Por um mundo mais colorido Chegou a nossa hora! Bora trabalhar? Eu estou pronta! Bom, gente, eu separei aqui duas caixinhas pra vocês verem, olha. Uma um pouco maior e uma um pouco menor. Se vocês tiverem um adulto pertinho de vocês, pedem pro adulto cortar essas abas da caixa. Por acaso, se não tiver nenhum adulto do Huberto, não tem problema. Olha, coloca as abas pra dentro de uma forma que elas possam, que as abas possam ficar presas atrás da casinha pra elas não atrapalharem. Tá vendo? Olha só, coloquei a aba pra dentro. Mas, a Tia Ninha pegou essa caixinha aqui e eu vou trabalhar com essa caixinha menor. Olha o que eu achei aqui, é o Matinho da Bonetinha. Então tá bom. Então agora, com essa caixinha, olha, eu cortei as abinhas, tá vendo? E vou escolher uma tinta e vou começar a pintar. Eu vou, como nós estamos homenageando o Brasil, eu vou pintar a minha casinha de verde, porque a Tarsila adorava verde. Então vamos lá, gente. Vou escolher aqui um pincel. Eu adoro pincel. Tem vários pincéis aqui. Então vamos lá. Eu vou pôr aqui um pouquinho de tinta pra gente não fazer sujeira e vou começar a pintar a nossa caixinha. Vamos lá. E aí, olha só, vamos lá pintando a nossa casinha. E olha o legal de pintar a caixinha, que você vai segurando na borda, não precisa sujar a mão. E aí, vamos lá. A gente só não precisa pintar essa parte que vai ficar encostada no chão. Pronto. Agora eu vou passar mais uma mão aqui na frente pra ficar bem linda a nossa casinha. Então vamos lá. Pronto. Eu pintei a nossa casinha. Agora, é... Bom, gente, eu vou usar um outro pincel. Se eu fosse usar esse mesmo pincel, o que que ia acontecer? tem que lavar o pincel na água e aí pega um papelzinho toalha e tenha certeza de que o seu pincel tá limpo. Porque se o pincel tiver sujo e você for usar uma outra cor, vai misturar a cor, vai ficar uma meleca. Então, eu já tô limpando aqui o pincel, mas eu vou escolher um outro pincel pra gente fazer a nossa janelinha. Ah, tá um pouco molhado ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto isso, eu vou desenhar o tetinho. Então, eu escolhi aqui como a nossa casinha vai ficar bem brasileirinha. Olha o papel colorido. Eu vou medir aqui a caixinha pra poder fazer o tetinho. Então, vamos lá. Sabe o que você faz? Põe a caixinha assim, deitada e aí a gente faz o desenho do tetinho proporcional à nossa casinha. Bom, vamos lá. Vou cortar o teto da casa agora. eu sempre coloco a parte que eu risquei o papel pra trás. ó, tá vendo? Pra ficar bem acabadinho pra ninguém ver que a gente riscou. Então, o nosso tetinho tá pronto e esse tetinho ele vai ser colocado aqui na nossa casinha. Ai, que bonitinho. Tão grande. Um beijo. Que cura. Pronto. Então, tá bom. Pra isso, nós vamos precisar de um pouquinho de cola. Gente, eu ainda tô vendo um pouco aqui da fita. Então, eu vou pintar mais um pouquinho. agora, o que eu vou fazer? Eu poderia tanto escolher um pincel menorzinho pra desenhar aqui as casinhas como também eu posso fazer um papel que hoje eu vou preferir. Então, eu vou cortar duas janelinhas aqui. Não, eu vou cortar uma janelinha porque minha casinha é pequenininha. Então, eu vou cortar uma janelinha bem bonitinha. gente, sempre muito cuidado quando vocês forem usar tesoura. Tá bom? Porque meu tesouro é muito legal. Mas tem que tomar muito cuidado porque ninguém ia gostar de cortar um pedaço do dedo, né? Então, atenção quando estiver trabalhando com alguns materiais. Pronto. Vamos lá? Vamos colar a nossa janelinha. Eu vou cortar também uma portinha. Agora, eu vou colocar próximo da minha casinha pra ver se ficou proporcional o que eu cortei. Olha, a minha portinha, eu tô achando que minha portinha ficou um pouco grande. Então, eu vou cortar um pouquinho a minha portinha pra ela ficar proporcional à minha casinha. Agora, eu gostei da minha portinha. Dá uma olhada. Olha que fofa. Então, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho de cola. Vou pegar aqui um pincelzinho. Gente, não esquece, ainda mais depois de usar cola, tem que limpar o pincel, porque senão o pincel vai ficar duro. A sarda vai ficar duro. Aí, você nunca mais vai conseguir usar esse pincel. Então, depois de usar os materiais, sempre limpar os materiais. Em potinta também acontece isso. Você não limpa o pincel, acaba estragando o pincel. já vim ter que comprar mais material. Sabe, tem alguns pincéis que eu adoro de paixão. Então, eu cuido muito bem dos meus materiais. Ok, vamos aqui. Ai, estava bolhada ali em cima, está sujando a minha porta. Eu vou fazer já que sujou, eu vou fazer uma outra botinha para colar em cima. Essas coisas acontecem, né, gente? Quando a gente trabalha com arte, então a gente também tem que achar as soluções. Agora, a janelinha, a janelinha não sujou de verde. Ufa! Ufa! Mas agora eu vou tentar fazer uma outra pontinha. Vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui o tetinho. Lembra? O desenho ficou atrás. Para a nossa casa ficar bem acabadinha. Um pouquinho mais de cola. gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Pede para a mamãe ajudar. Tira uma foto do trabalho de vocês e faz o seguinte. Entra lá no... Posta no seu Instagram e aí você tag o The Fifty Five Project. Tag The Fifty Five Project. Para a gente poder ver o seu desenho e coloca lá o seu nome também. Porque aí o trabalho de vocês vai chegar até a gente e nós vamos postar no nosso Stories. Olha que legal! E um monte de gente que gosta de arte vai poder ver a arte que vocês estão fazendo. agora vou virar aqui para a gente colar essa casinha. Eu achei que o teto ficou um pouco grande. Então eu vou cortar aqui um pouco do nosso... Pronto! Agora sim! Gente! Olha que fofo que ficou a nossa casinha! E aqui atrás vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro dessa casinha. Se vocês quiserem colocar uma mesinha, uma cama, um vasinho de flor, construir um bichinho, aqui atrás vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Porque agora essa casinha que vocês fizeram é de vocês! E tem uma outra coisa, gente! Fique ligado no nosso site, porque daqui para frente nós teremos muitas atividades para as crianças no The 55 Neste! Olha só, eu espero por vocês lá no The 55 Neste! Um beijo enorme para vocês e espero vê-los em breve! Um beijo da Tia Ninha e do The 55 Project Neste! Tia Ninh... Tia Ninh... Tia Ninh... Tia Ninh... Obrigado.